Música Essa é a linda homenagem ao Dia das Mães, o projeto Valsa da Valerina, aqui na Praça Matriz, em nosso céu da saúde, Lecheirinha. Essa linda homenagem de hoje, segundo domingo de maio, Dia das Mães, em homenagem a todas as mamães de Freixeirinha, do projeto Valsa da Valerina, comandada aí pela nossa amiga Neldinha, que hoje as crianças fazem essa linda apresentação do projeto Valsa da Valerina, aqui na Praça Matriz, em nosso céu da saúde, no município de Freixeirinha, Ceará. Essa é o domingo, essa é a data de 14 de maio, dia 23, Dia das Mães. Música E o infinito, não é maior, que o meu amor, nem mais por mim. Desespero, a procurar, alguma forma de falar, como é grande, o meu amor, por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, eu tenho amor maior, que o meu amor, por você. Eu tenho tempo, pra lhe falar, mas por mim. Deus nos vem dizer, como é grande, o meu amor, por você. Um homenagem às mães. Um homenagem às mães. Um homenagem às mães.